Reginaldo Barbosa Santos, conhecido como Pivete da Pratinha, foi preso por policiais militares da 13ª área integrada de segurança pública do Tapanã e apresentado na seccional de Coraci. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 e três munições. Chegamos até o local e foi visto ele jogar um objeto ao mato. E chegou uma garota com ele, fizeram que estava namorando. Aí foi feita a busca, não encontramos nada com ele, foi visto ele jogar cerca de um metro dele de distância e aí foi achado um revólver .38 com três munições. Já na seccional, o acusado diz que estava namorando e nega que a arma seja dele. Estou namorando com a minha mulher, não vou declarar macho. Para o delegado Renato Vangon, ele já é conhecido da polícia por cometer outros crimes. Direito do preso mentir, sabe? Mas o que arra de verdade era a denúncia que estava naquele momento sendo vendida droga no local. O fato é este que o pessoal da polícia militar estava fazendo incursões na área e depararam com essa situação e, ao abordá-lo, encontrou ele na situação suspeita, onde ele tentou se desfazer do armamento. Mas foi percebido pelos policiais militares, localizado a arma e ele recebeu voz de prisão, sendo agora apresentado aqui, onde vai ser autuado em flagrante por poste ilegal de arma.